Túneis cariocas, alguns deles parecem travessias do tempo. Veja o exemplo do túnel do Pasmado em Botafogo. Aquele, inaugurado com toda a pompa em 1952. O carro conduzindo nosso operador entra velozmente no moderno túnel do Pasmado. Quinze anos depois, um helicóptero cruzou o mesmo túnel durante a gravação de um filme. O que será que o piloto sentiu nessa experiência inédita? Quarenta e dois anos depois, ele voltou ao mesmo local para responder a pergunta. Foi um feito interessante para mim como piloto, entendeu? Muita coisa é difícil, mas isso aqui foi difícil. Foi mais difícil. Para o comandante Nascimento, o túnel do Pasmado, mesmo pichado e engarrafado, ainda é o cenário da mais bela de suas lembranças. Isso aqui foi muito interessante. Até hoje, eu recordo e fico emocionado quando lembro disso aí. E, às vezes, quando eu passo por aí, passo por aqui, porque eu moro em Niterói. De carro, né? De carro. Aí me lembro. Fico emocionado. Aventura especial. Aventura especial. Feito especial. Na minha vida de piloto. Fico emocionado. Fico emocionado. Fico emocionado. Fico emocionado. Fico emocionado. Obrigado.